Boa noite senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os demais colegas vereadores, vereadora Eliana, público aqui presente, serventuários dessa casa, imprensa escrita, falada e televisiva, eu quero parabenizar os colegas ciclistas, o Carlão, o Marcos está aqui né, e dizer que essa casa de lei vai empenhar, fazer o possível para estar regularizando a situação lá do cartório para vocês treinar, eu sei do sofrimento de vocês, certo de ir aqui na Veneza do Rio, outro lá no Sonho Verde, outra vez era diferente do estádio JK, a gente vem acompanhando, tem alguns colegas que participam lá com vocês, como o Alessandro da do Correio e outros demais, e pode ter certeza que essa casa de lei junto com todos os colegas vereadores vai estar empenhado, junto com o prefeito para estar solucionando esse problema. E quero aqui também senhor presidente, parabenizar o secretário Adriano, pela coragem, pelo empenho, pelo esforço, hoje mesmo eu tive que ir lá agora à tarde e surgiu uma oportunidade da saúde, ganhar uma verba do deputado federal Lucas Virgílio, e foi aquele trem de bomba relógio, falou assim, eu vou doar o dinheiro só que preciso do projeto para hoje, todo mundo jogou a capa e falou não, nós vamos fazer o projeto, e conseguiu no estralar de dedo fazer o projeto e mandou e vai vir a doação, está com ótimas intenções de trocar cadeira de roda, maca, vários móveis lá do Hospital Municipal que já está bem defasado, que é Deus da época da inauguração do hospital. Então eu quero parabenizar pelo empenho e pelo seu esforço e pela sua coragem, e acredito eu que ele vai conseguir dar uma melhorada boa na saúde de Itumbiara. muito obrigado.